Primeiro, queria agradecer a tanto carinho que temos recebido depois que nos distanciamos da casa espírita. Flores, doces, telefonemas, vibrações, mostrando a saudade que temos daqueles dias de estarmos juntos tantas vezes. É natural, quando a saudade chega, é porque lembramos mais e mais dos dias felizes. Ninguém tem saudade dos dias tristes, mas dos infelizes nós sempre temos saudades. Mas esta situação que estamos atravessando de separação, através das necessidades que temos desta enfermidade, nada mais é para sentirmos realmente o valor tão grande das amizades, o valor da casa espírita, o valor que recebemos e que damos uns com os outros. Graças a Deus, nós temos a telecomunicação hoje e que nos aproxima muito. É uma bênção deste mundo moderno, mas ele não substitui a alegria de estarmos juntos, o calor do abraço fraterno, olho no olho, de sentirmos realmente que a necessidade de estarmos orando junto, vivermos juntos é não só pela causa, mas pela casa e por nós mesmos para crescermos. A dor tem sempre um propósito. Esta preparação de dor que nós estamos tendo agora é exatamente para que valorizamos aquilo que muitas vezes temos e não sentimos. ou então, às vezes, nós estamos tão distraídos com outros valores que não percebemos que aqueles mais importantes estão perto de nós. Quantas vezes nós vamos à casa espírita e se o orador não está alcançando os nossos desejos, o sono chega e nós temos uma dificuldade tão grande de estarmos atentos ao que ele diz. Outras vezes, nós nos irritamos por pouca coisa ou desvalorizamos esta presença tão natural e tão necessária para todos nós. Temos tido muitas perguntas O porquê desta dor tão grande que nos tem causado ultimamente esta epidemia? A dor sempre tem uma necessidade. Quando a gente não cresce por amor, tem que crescer muitas vezes até pela dor. Isso tem nos acontecido, sem dúvida. Nós vamos ver estes valores que muitas vezes não valorizamos tanto quando nos faltam. Como eles são importantes. A casa espírita tem um valor muito grande para todos nós. Por isso é exatamente que nós devemos valorizá-la mais e mais. Porque ela é o caminho e o meio para nos socializarmos melhor uns com os outros. Muitas vezes a pessoa acredita que a casa espírita é para falar com os mortos. Muito ao contrário. É também para falar com eles. Mas muito mais é para estarmos os encarnados juntos. Uns com os outros neste aprendizado tão grande. Outros acreditam que a instituição espírita é uma casa onde se dê bens materiais. Mas o que é um bem material perto de um crescimento espiritual? Quanto mais nós crescemos espiritualmente, menos nós precisamos dos bens materiais. Quanta gente hoje está dizendo meu Deus, quanta coisa desnecessária que eu tinha. E nós observamos que neste momento de dificuldade, o mais importante é a tua companhia, a nossa companhia com os familiares. Porque juntos, olho no olho, aquele abraço fraterno que hoje não podemos dar é sentir o calor do corpo. E quando numa reunião na casa espírita, na plateia, muitas vezes, vocês nos olham, nós sabemos que esse olhar pede socorro. Ou aqueles pedidos que chegam como se fossem flores de sofrimento, nada mais são que gemidos do coração. A casa espírita é tão importante que esse afastamento nos primeiros meses, eu tenho a impressão que você sentiu, eu senti, todos nós espíritas, sentimos e sentiremos. E é por isso que nós temos que cultivá-la como um bem de nossa causa e de nós mesmos. Porque a percepção mediúnica que todo mundo quer alcançar, este desenvolvimento tão precioso, só se consegue juntos, em grupos. A comunicação nos dá sim. A tecnologia nos dá o conhecimento, pode nos dar. Mas, este agrupamento de pessoas é que faz com que nós possamos desenvolver esta mediunidade. É por isso que o Chico, com todas as possibilidades que ele tinha de comungar com espíritos evoluídos, ele ia semanalmente, muitas vezes, à casa espírita, buscar o companheiro mais necessitado, mais afortunado, o segundo ele, aquele que lhe trazia conhecimentos. Você observa que a necessidade de um grande espírito de não se isolar é tão grande que nós não podemos fazer isto. Agora é uma emergência. Nós estamos aqui falando por uma emergência, mas ansiosos que possamos abraçar vocês, olhar olho no olho, trabalharmos juntos e ver que muitas vezes é mais importante amar também a casa para que junto na casa possamos amar a causa. E amando a causa, amarmos-nos todos numa fraternidade só. A casa espírita é uma bênção que o mundo espiritual nos dá e que nós precisamos conservar, acolhê-la, cultivá-la como uma flor querida. Enquanto isto está acontecendo e que a separação se faz necessária, vamos estudar, vamos lembrar de quanta coisa boa nós temos no nosso acervo para que possamos exatamente sentir o esforço de cada um que nos tem trazido estas bênçãos. Quantas vezes hoje, lendo um livro que não havíamos feito há muitos anos passados, observamos que ele é completamente novo para nós todos. Assim também as palestras. São tesouros tesouros que você vai analisar frase por fase. A novidade é boa, mas nem sempre ela é tão boa quanto aquilo que nós, muitas vezes, numa noite de cansaço, desprezávamos. Então, vamos voltar ao trabalho, claro, mas vamos voltar com mais força, mais coragem e agradecendo, sem nos esquecermos que as preces à distância são importantíssimas, mas em conjunto é como um remalhete de flores. Nós juntamos os pedidos de socorro, de agradecimento e fazemos um buquê e mandamos para o mundo espiritual. Então, vamos orar junto assim que pudermos. Até sempre, queridos companheiros. e aí Obrigado.